Acho que eu fiz saudação ao Banco Central, porque acho que o Banco Central está fazendo um aperfeiçoamento de sua política. Ao invés de dizer, aumentou a inflação, sobe taxa de juros, como se fosse tudo com inflação de demanda, pela primeira vez isso estava expresso no relatório trimestral da inflação, a análise das causas de inflação. E eu vejo o governo atuando de forma unificada, como agora na questão do álcool, em que o governo diminuiu, era de 20% a 25% a composição do álcool na gasolina, diminuiu para 18%, não vai ser preciso utilizar, porque a safra, a produção já está sendo reestabelecida, mas foi uma ação que não era só uma ação do Banco Central, ou seja, o governo como um todo, trabalhando como guardião da inflação. E falo agora também nessa medida. Em relação ao próximo ano, o Ministério das Minas e Energias diz que a ANP passa a controlar a questão do etanol e a Petrobras vai aumentar sua participação no mercado de 5% para 15%, ou seja, o governo está usando várias medidas. E faço questão de ressaltar aqui a questão fiscal. Muita gente não acreditava, dizia, ah, cadê a tal consolidação fiscal? O governo vai mesmo fazer um aperto fiscal e vale dizer, o superávit primário divulgado semana passada foi de 40 bilhões em três meses. Superou a meta do quadrimestre. Mostra que nós vamos atingir com folga a meta estabelecida de superávit primário. E aí, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é ir no caminho que o nosso senador, o ministro Dornelli, está tentando falar aqui nessa casa há muito tempo, em todas as intervenções, que é de que vale apenas aumentar a taxa Selic, de que vale apenas aumentar a taxa Selic, desses itens que... serviços, preços monitorados. Os serviços interferem em apenas 23%. De que vale aumentar 1% da taxa Selic significa um custo fiscal de mais 10 bilhões. Um custo fiscal de mais 10 bilhões. Problemas para o câmbio. Em algum momento teve efeito, sim, no controle da inflação. Por quê? Porque aumentava a taxa Selic, derrubava o câmbio pela pressão nos preços dos produtos importados. Isso não funciona mais, o câmbio já está lá embaixo. Essa pressão dos produtos importados é um fato existente no dia a dia da nossa...